Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar das Big Techs e o que elas andam fazendo no mundo inteiro e particularmente no Brasil. Recentemente nós tivemos, ainda estamos tendo, um embate da plataforma X do Elon Musk com o governo brasileiro, com a justiça brasileira. O Telegram, que é outra, tem problemas também legais em outros países e a União Europeia está querendo fiscalizar essa coisa. De fato, as plataformas, será que elas extrapolaram o seu papel de intermediário? O que está acontecendo com essas plataformas? Que papel elas estão tendo hoje nas eleições brasileiras? Bom, para discutir essas questões, que são candentes, nós convidamos um especialista que eu vou apresentar para vocês agora. Quero apresentar o Ergon Kugler. Ele é bacharel em gestão de políticas públicas pela USP, ele tem mestrado em administração pública e governo pela Fundação Getúlio Vargas, um MBA em Data Science Analytics pela Universidade de São Paulo e é pesquisador do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT. Ele colabora com monitor do debate político no meio digital, com o Observatório Interdisciplinar de Políticas Com o Grupo de Estudos em Tecnologia e Inovação e Gestão Pública, com o Grupo de Trabalho de Estratégia, Dados e Soberania de Grupos de Estudos e Pesquisas em Segurança Internacional. Ele coordena, em parceria com o UGT Pretorium Data, o projeto de análise e caracterização de comunidades brasileiras de teorias da conspiração e redes desinformativas. Faz parte da Coalizão de Direitos da Rede, da Sala de Articulação contra a Desinformação, da Rede Nacional de Combate à Desinformação. E não vou falar mais, embora esse currículo seja mais extenso. Já está qualificado, Ergon. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer contar com você. Nós estamos esperando que você ajude a nos esclarecer esse papel das Big Techs. Tem uma expressão que você usa, como enfrentar a ditadura das Big Techs. Ora, que ditadura é essa? Você pode esclarecer para a gente? Bom, prazer estar aqui conversando. Apesar de ser um tema que não é tão feliz às vezes, mas uma alegria estar aqui nesse espaço, Silvio. Bom, basicamente, a gente tem tido uma série de problemas quando a gente pensa em relação às plataformas, às redes sociais. Desde os mais particulares, que são as pessoas, quando vai lá, sobe uma publicação na rede social e aí a plataforma vai lá e derruba a publicação. Ou tem uma outra coisa chamada shadow banning, que, trazendo para o português, nada mais é do que um apagamento, uma invisibilização. Quando você sobe uma publicação, às vezes você usa determinada palavra-chave, que a plataforma não goste muito e ela, ao invés de derrubar a publicação de forma explícita, ela derruba o seu engajamento, as suas curtidas, o alcance dela. E isso tudo aqui vai fazendo com que a gente tenha publicações nas redes sociais que sigam o que basicamente as plataformas querem. O problema, Silvio, é que quando a gente está falando de algoritmos, que é uma palavra que entrou bastante na moda, né? A gente não está falando nada mais, nada menos do que um conjunto de regras que existem ali dentro da plataforma. Se a plataforma, por exemplo, ela quer dar um alcance dez vezes maior para todas as publicações que tiverem escrita a palavra, por exemplo, azul, a gente vai ter um alcance maior dessas palavras escritas em azul. Se a gente tiver um alcance dez vezes menor para aquelas que tiverem, por exemplo, vermelho ou qualquer outra palavra, a gente também vai ter um alcance menor. O problema é que quem decide isso não é a sociedade, não é o debate público, não é a democracia, a gente não tem uma forma de transparência, um debate minimamente amplo para a gente poder entender o que a gente quer do ambiente digital. Quem define isso hoje é literalmente meia dúzia de companhias que estão lá sediadas no Vale do Silício, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, isso é um alerta muito grande que a gente tem feito, tanto na sociedade civil, mas também na academia, de que essa concentração de poder, não apenas econômico, mas também social, ideológico, de comunicação, vai gerando quase como que uma ditadura das big techs, onde a opinião pública não é pautada pelo debate democrático, que já é enviesado por vários aspectos, né? Por desigualdades sociais, por desigualdades socioeconômicas, mas nesse caso a gente adiciona mais um peso muito grande, um viés muito grande, que é o viés do algoritmo, é o viés da plataforma. Então, pouco a pouco a gente tem tido os debates públicos cada vez mais direcionados. E aí, acho que tem vários casos que a gente pode se aprofundar aqui no diálogo, um dos mais conhecidos no mundo foi o da Cambridge Analytica, né? Que influenciou muito as eleições nos Estados Unidos, a gente teve também a questão da própria saída do Reino Unido lá do Brexit, né? Que aconteceu na União Europeia, e também as próprias eleições aqui no Brasil, que estão mais próximas da gente, né? Então, diversos são os exemplos de como as plataformas, as redes sociais, as chamadas big techs, influenciam diretamente o próprio processo democrático e a nossa opinião pública também. É um fenômeno relativamente recente, né? Quer dizer, as próprias big techs com esse tamanho são uma novidade do século 21, talvez, a gente possa dizer, né? Porque, para mim, não fica claro, Ergon, como é que elas direcionam as preocupações das pessoas. Quer dizer, quando você fala do algoritmo, da seleção, o que está acontecendo lá dentro? Como é que abre essa caixa preta? Maravilha. Pensa o seguinte, se você gosta de conteúdos de carros, basicamente a plataforma vai apresentar para você conteúdos de carros, porque se ela apresenta para você eventualmente um conteúdo de maquiagem, por exemplo, você talvez não se interesse tanto por aquilo, guarde seu celular e pare de ficar lá eternamente olhando a rede social. Então, o modelo de negócio hoje da plataforma é um modelo baseado no que a gente chama de economia da atenção. É um modelo de negócio em que quanto tempo mais você ficar preso ali no celular, mais ela vai mandar publicidade para você e mais ela vai conseguir ganhar dinheiro em cima de você usando a plataforma. É aquela brincadeira de que se você não paga por algo, o produto é você. Mas, na prática, significa que conforme a gente fica horas eventualmente ali nas redes redes sociais, a gente acaba gerando audiência para a publicidade que a plataforma manda para a gente. E aí, entre um post e outro ali de carros, por exemplo, ela vai ganhando um dinheirinho mandando propaganda para você. Então, esse modelo de negócio, ele tem uma série de preocupações. A gente pode falar do aspecto do vício, a gente pode falar do aspecto da saúde mental, mas eu vou trazer um aspecto ainda mais perigoso para a nossa sociedade. Um levantamento realizado pelo Instituto Think Twice Brasil, por exemplo, no início agora de 2024, revelou que o TikTok estaria ativamente mandando conteúdos de violência e automutilação, inclusive, para jovens e adolescentes. E aí você pergunta, mas por que o TikTok é ganhar com isso? Por que aconteceria algo dessa natureza? A resposta é muito simples. O algoritmo do TikTok, TikTok, a dinâmica de distribuição de conteúdos do TikTok, percebeu que jovens e adolescentes veem mais esse tipo de conteúdo, vicia mais para esse tipo de público. Então, o modelo de negócio da plataforma ficou empurrando ainda mais conteúdo de violência porque percebeu que era aquele público que ficava. Então, não vale tudo pela atenção ali da pessoa que está passando nas redes sociais, não vale tudo, até pelo lucro da publicidade, até conteúdo de violência, de automutilação, em outros casos, de teorias da conspiração, a plataforma vai distribuindo para as pessoas. Então, essa é a grande preocupação. Porque a gente não está falando, por exemplo, de existir uma curadoria de conteúdo, de serem priorizados conteúdos educacionais, conteúdos científicos, conteúdos que minimamente têm um compromisso com a democracia. A gente está falando de conteúdos que vão, independente ali do viés, causar vício na pessoa, vão fazer com que ela fique mais tempo lá, porque é isso que gera lucro para a plataforma. Às vezes, um conteúdo educativo vai fazer a pessoa fechar o celular, sair fora e não dá tanto lucro. Agora, ficar mandando o mesmo tipo de conteúdo viciante prende a pessoa lá e gera mais publicidade para a plataforma conseguir lucrar em cima. Vamos tomar outro exemplo, Ergon. O que aconteceu com essa briga do X com a justiça brasileira? Conta para nós. Maravilha. Acho que cabe aqui trazer alguns exemplos, inclusive. A gente teve, lá em maio de 2023, se me permite trazer esse panorama um pouco mais histórico, uma série de ataques em ambiente escolar. Se a gente for lembrar, tinham tanto ameaças de que iam ter ataques em escola, mas, mais do que isso também, a gente teve, inclusive, ataques mesmo que aconteceram. Pessoas ali, jovens, crianças cooptadas que atacaram as escolas. Pois bem, apesar dessa tragédia toda, a gente teve um esforço coletivo, uma sensibilização da sociedade e tudo mais. E a Polícia Federal descobriu uma série de grupos nazistas se organizando, por exemplo, no Telegram, aliciando criança, cooptando adolescente. E aí, quando a justiça chegou para pedir para o Telegram entregar os dados desses usuários, o Telegram deu a desculpa de que não entregaria porque feriria o direito à liberdade de expressão e feriria o direito à privacidade desses usuários que estariam ativamente cometendo crime no território nacional. Perceba o absurdo. A gente está falando do crime de propagação do nazismo, em primeiro lugar. algo que é tipificado na legislação brasileira, que não pode ter o apoio explícito, inclusive, ao nazismo. Isso aqui é gravíssimo. Mas mais do que isso, a gente estava falando de casos onde haveria um risco imediato à saúde e à integridade de uma série de crianças que estavam sendo cooptadas e tendo ataques em ambiente escolar. E a desculpa do Telegram é que não entregaria esses dados. Agora, a grande preocupação é porque não tinha nem mesmo para onde mandar um oficial de justiça, porque o Telegram não tinha, inclusive, um logadouro, um endereço, um responsável no território nacional. Então, para onde você manda a justiça oficiar, por exemplo, alguém que está responsável? Uma dinâmica muito parecida tem acontecido agora com a questão do antigo Twitter agora X ou X, se a gente for falar. Infelizmente, uma série de crimes têm sido praticadas no ambiente do antigo Twitter, inclusive de propagação ali de discursos de ódio, de mobilizações para tentar dissolver o Estado Democrático de Direito. E a justiça brasileira tem investigado uma série de práticas ilícitas no ambiente digital. Ocorre que, da mesma forma que o Telegram se recusou a entregar os dados dos usuários, agora a gente tem também o Twitter num embate ali de não querer entregar os dados dos usuários. A diferença é que o Elon Musk, inclusive, politizou, polarizou esse debate numa defesa ideológica. Então, quando é algo que interessa a ele, ele compra a briga e mantém o usuário na plataforma. Quando é algo que é ideologicamente oposto a ele, ele vai lá e derruba mesmo, bane, censura. E aí o perigo, para concluir o raciocínio, é que quem julga, caso o juiz da decisão aí no caso das plataformas, é o mesmo acusador e a mesma vítima. Porque a plataforma, por exemplo, pode falar eu não gostei dessa publicação, eu vou julgar um banimento e se você tiver que recorrer, você vai ter que recorrer à mesma plataforma que te baniu aqui. Então, você não tem um espaço, inclusive, para reivindicar se sua publicação foi derrubada por um erro, por um engano. Se você for lesado ali por uma decisão, aí sim, unilateral, monocrática da plataforma, aí você fica à mercê da própria boa vontade da plataforma. E por isso que é tão preocupante, né? Eu acho que seria interessante a gente identificar de que plataformas nós estamos falando, não é? E como é que é a relação dessas plataformas com as fake news? Talvez você possa nos ajudar a compreender um pouco isso. Como é que elas são indiferentes, as fake news? Eu acho que é importante a gente até explicar o que é a tal da fake news, porque hoje em dia a gente ouve esse termo em um monte de lugar e aí o que eu mais ouço, até de parlamentar, é o seguinte, mas quem vai decidir o que é fake news e o que não é? Quem vai decidir o que é desinformação e não é? Vai ter um Ministério da Verdade, vai ter alguma coisa do tipo? E não. A desinformação, ela é três coisas, em primeiro lugar. Ela é uma informação, então não é uma ausência de informação. Alguém desinformado não é um coitadinho que não tem informação, no sentido até meio paternalista de falar. Então a desinformação, ela é uma informação, só que ela é uma informação falsa ou tirada de contexto. E em terceiro lugar, o mais importante, a desinformação é uma informação falsa, tirada de contexto, com a intenção de desinformar. Então por trás de uma peça ali, que a gente recebe uma imagem, uma montagem, um absurdo na rede social, geralmente tem alguém tentando ganhar alguma coisa com isso. Tem um exemplo que é muito explícito, um tal de detox vacinal, dióxido de cloro. Tem um bombado, uma teoria da conspiração, uma narrativa, uma mentira de que as vacinas colocariam nanorobôs e microchip nas pessoas. E aí a gente dá risada disso, acha um absurdo, quem que vai acreditar numa coisa dessa? Só que por trás dessa desinformação, e aí que está a intenção de quem produz um negócio desse, por trás dessa desinformação, começar a vender frasquinhos de dióxido de cloro, cloro de limpeza industrial, para mandar as pessoas tomarem três gotinhas, por exemplo, antes de dormir à noite, para supostamente tirar os nanorobôs e os microchips que estariam no organismo delas. Então por trás de um terrorismo social, de uma desinformação, de uma mentira, de que as vacinas teriam nanorobôs e microchips, começaram a vender do outro lado o frasquinho milagroso para tirar essas questões do seu organismo. Mas mais do que isso, começaram a vender infoprodutos de e-books, livros sobre as suas formas ali melhores de tomar o dióxido de cloro, começaram a vender cursos online sobre as práticas de como se produz o dióxido de cloro, ou seja, cria-se todo um mercado, uma cadeia de consumo em torno de uma mentira quase que engarrafada nesse caso do dióxido de cloro. Então esse é o grande perigo quando a gente fala de desinformação. Tem gente que ganha dinheiro propagando mentira na internet. E aí são vários outros casos. Teve uma condenação, inclusive recente, na Justiça, agora em 2024 mesmo, no início do mês de setembro, virando de agosto para setembro, em que duas cientistas que fizeram um vídeo na internet dizendo que parasitas não causariam diabetes, porque parasitas não causam diabetes. Diabetes é causada pela insuficiência de insulina e uma série de outras questões, inclusive de consumo, de hábito, enfim, de saúde ou às vezes hereditária. Mas bombava essa narrativa de que parasitas causariam diabetes. Elas fizeram um vídeo explicando que parasitas não causam diabetes. E aí teve um cidadão que decidiu processar essas duas cientistas, porque ele alegou que não só teve a imagem dele exposta, mas que ele teve perda financeira, porque ele deixou de vender lá os cursos de desparasitação, deixou de vender os produtos dele de tirar parasitas do organismo. Ou seja, de fato, existe um mercado de pessoas que ganham dinheiro com a mentira na internet. E para fechar isso... Mas tem a questão aí, o papel da plataforma, porque você está falando de um usuário da plataforma, né? E exatamente para esse raciocínio, qual que é o papel da plataforma? Ao invés da plataforma ir lá ativamente derrubar esse usuário, cumprir medida judicial, a gente tem uma série de históricos da plataforma tomando a decisão de manter esses conteúdos na internet. Vale citar aqui o que foi chamado de Facebook Papers. Foi um enorme vazamento de 2021, que revelou que o Facebook sabia de uma série de desinformações circulando na plataforma que propagavam que a vacina da Covid era nociva, por exemplo. E o Facebook, mesmo sabendo disso, tomou a decisão de manter as publicações por um único motivo, Silvio. Porque essas publicações foram impulsionadas pelos usuários. Os usuários pagaram dinheiro para o Facebook para conseguir ter um maior alcance. Qualquer usuário pode pagar. Você vai lá no impulsionar chamado ali de tráfego pago, você impulsiona um conteúdo. Mas quando você tem uma desinformação que gera dano na saúde, deveria ter o mínimo de responsabilidade da plataforma de moderar isso, de não deixar o dinheiro fazer aquela mensagem nociva chegar mais longe. E o que o Facebook Papers, esse relatório que vazou em 2021, revelou é que a alta púpula do Facebook tinha noção quantitativa do quanto a desinformação estava dando de lucro para o Facebook. E mesmo assim tomou a decisão de manter. E aí são vários outros exemplos. Desde esse do TikTok que eu trouxe no começo, de violência sendo propagada na rede e mesmo assim o TikTok mantendo conteúdo, até esses outros casos de grupos neonazistas ou propagando desinformação ou vendendo dióxido de cloro na plataforma do Telegram. Em resumo, para fechar o raciocínio, a gente está falando de usuários que lucram com isso, que vendem produto, vendem soluções milagrosas, mas quem lucra mais ainda é a plataforma. Ela ganha o percentual lá em cima da publicidade, do usuário, de todo mundo que está ali dentro consumindo. E mesmo assim, na maioria dos casos, a gente vê as plataformas mantendo esses conteúdos sempre online. Pois bem. Olha, você tinha feito uma referência à Cambridge Analytica, aquela empresa do Steve Bannon, né? Que começou a trabalhar isso. Mas eles começaram a trabalhar isso com objetivos de ganhar mercado, de vender produtos. Como é que isso derivou para a política e o que que essas plataformas estão fazendo hoje no campo da política? Olha, é muito preocupante porque tem uma recente decisão, inclusive da Meta, de que não faria divulgação ativa de conteúdos políticos, por exemplo, no Instagram. Isso a princípio pode parecer bonito, maravilhoso, então a plataforma não vai ficar divulgando ali conteúdos políticos, né? Então a gente vai reduzir a exposição do usuário, mas pensem aqui comigo, quem nos acompanha aqui nessa conversa. Se você segue, por exemplo, um político A e você discorda totalmente do político B, mas você sabe que tem o político C, o político D, o político E, tem um monte de visões diferentes sobre diversos assuntos. Hoje, o Instagram, ele limita, se você segue o político A, apenas a você receber conteúdos impulsionados desse tipo de político A. Porque hoje, a decisão da Meta é basicamente deixar o usuário na bolha ideológica que ele está seguindo. Isso daqui tem um risco muito grande, não só de radicalizar ainda mais as pessoas, independente da posição do lado, porque ela só vai receber conteúdos daquele tipo de candidato que ela acompanha, não vai ser exposta a visões de mundos diferentes, por exemplo. Mas acho que o mais grave aqui, a gente está falando de uma decisão que é da plataforma. Quem deveria decidir isso era a sociedade, era o parlamento, era um debate público. Quem vai decidir o que acontece na plataforma? Eu dou esse exemplo para puxar a reflexão do como a plataforma acaba ganhando com esse mundo da política, né? Por que que interessa tanto a plataforma ganhar dinheiro? Porque existe um leilão de anúncios. Pense aqui comigo, você está lá, quer anunciar um produto seu, quer anunciar uma candidatura sua, quer anunciar qualquer coisa. E quando você sobe esse conteúdo, você clica lá no impulsionar, você aceita um valor e vai distribuindo o seu conteúdo lá para pessoas direcionadas do perfil que você escolher. Então você quer que o seu conteúdo chegue para, por exemplo, homens de 35 a 45 anos que estão na região do grande ABC de São Paulo. A plataforma, por um dinheiro, vai lá e distribui esse conteúdo. Legítimo. Só que quando a gente está em período eleitoral, esse leilão de anúncios, ele vai lá para cima, porque a plataforma sabe que os políticos querem ter mais anúncios. Então a gente vê uma subida absurda do valor, que é o custo ali por usuário, o custo de direcionamento de conteúdo. Então quando as plataformas ganham muito dinheiro, é porque está em período eleitoral, porque está ganhando inclusive em cima da publicidade ali direcionada desses políticos. Então, o grande debate é, gera muito lucro para as plataformas fazer a publicidade de conteúdos políticos. E o segundo ponto é, hoje, quem tem decidido que tipo de conteúdo político vai para o Silvio, vai para o Ergon, ou vai para quem nos assiste aqui hoje, é a própria plataforma. A gente não tem qualquer mecanismo de transparência ou de pluralidade em cima disso. Então, gera lucro e quem decide o rumo disso hoje não é a sociedade, é a própria plataforma. E as plataformas têm posições políticas semelhantes? Porque se você está falando que o filtro vem da plataforma, qual é a posição política da plataforma? Olha, tem vários testes, vou dar um exemplo aqui, que vão, por exemplo, usar uma hashtag empreendedorismo e comparar a mesma publicação, o mesmo texto, só muda a hashtag lá para a hashtag feminismo, por exemplo. E o alcance é visivelmente diferente. Você tem uma com o empreendedorismo chegando muito mais longe, muito mais pessoas e conteúdos com a palavra feminismo, por exemplo, tendo um alcance muito menor. A mesma coisa quando você tem publicações sobre a Palestina. Tem uma série de estudos que têm mostrado que o alcance da plataforma força a publicação cair para nem metade das pessoas quando você usa a palavra palestina na publicação. Quem nos ouve aqui pode fazer esse tipo de teste e experimentar. Pega a mesma imagem, o mesmo texto, muda só a hashtag, para vocês verem o que acontece ali no alcance da plataforma. Só que é curioso, porque quando a gente está falando desses modelos de negócios que dependem da atenção do usuário, meio que tem para todo mundo. Então, a plataforma, ela ganha tanto quando tem um conteúdo falando aqui de forma específica da esquerda, quanto tem da direita, quando tem um conteúdo mais moderado, quando tem um conteúdo mais conservador. Então, a gente está falando da plataforma ganhar em qualquer cenário. A casa ganha em qualquer cenário. Só que quanto mais polêmico, quanto mais radical, quanto mais agressivo, quanto mais polarizado for o conteúdo, mais vai alcançar pessoas, porque mexe com a emoção da pessoa, sensibiliza a pessoa. E aí, a plataforma acaba tendo muito mais lucro. Em qualquer situação, a plataforma ganha. Mas quando você tem um processo de radicalização política, quando você tem um processo de extremismo, de ataque às instituições, é triste ver. A plataforma ganha ainda mais, porque o alcance tende a ser ainda maior. Ergon, só para confirmar, né? Quer dizer, então, quem decide politicamente o que o cidadão vai ver são as plataformas? Perfeitamente. E essa é a tal da ditadura dos algoritmos. Essa é a tal da iacracia que a gente vive hoje. Quem decide, vou dar um exemplo muito explícito, o quanto o PL das fake news, que foi debatido em maio de 2023, vai ter de alcance ou não nas redes sociais, é a própria plataforma. A gente tem que lembrar que, quando estava em discussão no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para ser votado no dia 2 de maio de 2023, o PL 2630 de 2020, chamado PL das fake news, o Google colocou ali, na sua página inicial, um manifesto contra o projeto de lei. Até aí, está na página inicial, é um abuso de poder econômico na visão de alguns, mas mais grave do que isso foi a gente ver as plataformas usarem os algoritmos para direcionar conteúdos contra o projeto de lei. Imagina o seguinte, empresas sediadas em outro país, influenciando a discussão de um projeto de lei do Brasil. Essa é a gravidade quando a gente fala de invasão na nossa soberania nacional, que a gente está falando de um movimento explícito dessas companhias, decidindo a nossa legislação, decidindo a nossa regulação. E aí é muito grave, porque você até usou o termo aqui, caixa preta, é exatamente isso, a gente não tem noção de quais são os algoritmos. Eu gosto de fazer uma analogia muito curta, que eu acho que ajuda a gente a entender. Imagina um país em que tem uma Constituição que é secreta. Somente o presidente da República e meia dúzia de ministros sabem o que está escrito nessa Constituição. Ia ser um absurdo, porque a gente ia sair na rua, Silvio, a gente não ia saber se pode atravessar no sinal vermelho, no sinal verde, a gente não ia saber a regra, até essa é só lei, até essa é só Constituição. Só que hoje, no ambiente digital das plataformas, é quase como se fosse um país com essa Constituição secreta. Porque a gente não sabe, se a gente fizer uma publicação com post tal, se a gente vai ter mais ou menos alcance. Se a gente defender uma ideologia tal, a gente vai ter mais ou menos repercussão. O que a gente sabe é especulação em cima do que ela entrega de volta. Porque a gente não tem um relatório de transparência dos algoritmos. Elas não prestam conta sobre o que faz uma publicação é mais longe ou menos longe. E a gente tem basicamente um mistério, uma névoa em cima do que de fato ali é decidido. Quem decide hoje, para resumir, são as plataformas em completo segredo que elas colocam como se fosse modelo ali secreto de negócio. completo segredo que a gente, enquanto democracia, não tem poder de decisão de, por exemplo, falar conteúdos educacionais, científicos, positivos, deveriam ter mais alcance, conteúdos nocivos de automutilação deveriam ser banidos. A gente não tem. Quem decidir isso é a plataforma. E se a gente não segue os termos de uso, ela nos pune sem a gente nem ter noção de quais são esses conteúdos. É bom, nós estamos falando de empresas como a Meta, como o Google, né, quer dizer, que valem trilhões. Hoje em dia elas são mais poderosas do que muitos países, em termos de comparar o PIB desses países com o faturamento dessas empresas. Então, tem toda uma dúvida se é possível que os governos nacionais venham de alguma maneira a disciplinar essa ação. O dono do Telegram foi preso na França, nós temos o Elon Musk brigando com o Supremo Tribunal Federal, a União Europeia está preocupada com isso, né. Tem meios de controlar a ação dessas plataformas ou, hoje em dia, elas deitam e rolam? Olha, é imprescindível. Isso é um pedido amplo da sociedade civil que se organiza nessa questão de democratização da comunicação, de direitos do ambiente digital, de direitos na rede. Que é imprescindível, a gente tem a aprovação do PL 2630 de 2020, que já há quatro anos é discutido no Congresso Nacional, e hoje, infelizmente, foi engavetado pela presidência da Câmara dos Deputados. Só que eu gosto de trazer alguns números para a gente refletir sobre esse poder das big techs. A gente está falando, só no ano de 2023, de um lucro de 327 bilhões, com B de bola, de dólares. Um lucro não é faturamento. O lucro é o que você faturou, você pagou todas as despesas, e depois sobrou no fim do mês ali, né, para poder pagar os associados, né, quem ganha dinheiro com aquilo. O lucro anual das principais big techs acumulou 327 bilhões de dólares em 2023. É quase um trilhão de reais, se a gente for fazer ali mais de um trilhão de reais, a conversão para a nossa moeda. Isso aqui é um absurdo, a gente está falando quase do PIB brasileiro, né, ali, sendo utilizado por meia dúzia de companhias que estão mandando na decisão pública. E aí há um ponto importante sobre a questão da regulação, que é o seguinte, Silvio. A gente já tem a lei, o ato de serviços digitais, que foi aprovado na União Europeia. Então, hoje, a União Europeia, desde o começo desse ano, tem a validade de uma legislação que rege sobre a regulação econômica e social dessas plataformas. A Alemanha, dentro da União Europeia, tem uma legislação específica. A França tem uma legislação específica. Fora, a Austrália tem uma legislação específica. O Canadá, a mesma coisa. O Reino Unido também tem. Então, a gente está falando de países que já têm uma série de regras para inibir a atuação dessas plataformas. E o mais importante, não é censurar publicação A, publicação B, falar que pode falar isso, falar que pode falar aquilo. Exigir da plataforma uma transparência, minimamente relatórios recorrentes de quais são as ações que estão tomando para inibir desinformação, para inibir crime de aliciação de menor, por exemplo, e para falar quais são os parâmetros transparentes. Só que quando a gente vai para o sul global, quando a gente vai para países aqui da América Latina, por exemplo, a gente tem o chamado lobby das big techs atuando de forma intensa. Eu dei um número de 327 bilhões de dólares acumulados de lucro em 2023. Dou outro número, 97 milhões de euros, quase 100 milhões de euros, destinados abertamente na prestação de contas, isso aqui não é vazamento não, para lobby das big techs. Existem hoje cerca de 620 escritórios cadastrados ao redor do mundo que acumulam esse ganho de quase 100 milhões de euros só para fazer lobby em nome das big techs. Isso é prestação de contas públicas e que a gente ali não precisa nem investigar tanto para poder encontrar. Então a gravidade é essa, porque é tamanho poder que elas superam a indústria do petróleo, que elas superam a indústria da construção imobiliária, que elas superam a indústria farmacêutica, e hoje tem dinheiro de sobra para poder influenciar legislações locais onde elas não querem ser reguladas. Para os gringos, a gente tem regulação, norte global. Para o sul global, infelizmente, a gente não tem conseguido avançar, porque o poderio delas tem sido enorme. Bergão, a gente vê por toda parte, nos Estados Unidos, o Trump e a Kamala, aqui o bolsonarismo e o PT, enfim, quer dizer, tem polarizações em todas as sociedades hoje muito mais marcantes no campo da política. São as plataformas que geraram isso? Olha, de alguma forma, a gente pode dizer que os algoritmos, eles podem até criar alguns efeitos de bolha. Tem um debate na academia se de fato a culpa é dos algoritmos gerar a bolha ou se as bolhas que fazem a dinâmica ser assim. É quase aquela discussão do ovo ou da galinha. Mas o fato é que, por exemplo, com essa decisão recente, desse ano, de 2024, da meta, em limitar para o usuário do Instagram apenas receber conteúdos dos políticos que ele já acompanha, isso aqui, por si só, já aumenta ali a bolha, porque ele só vai receber conteúdo que ele já concorda, que ele já tem ali uma concordância. Você vai deixando as pessoas cada vez mais no seu nicho. Mas para quem vai olhar lá para a rede social, para a dinâmica, para a publicação, quem faz estudos olhando, por exemplo, topologias de redes, tem uma pesquisadora na UNB, Isabela Rocha, que tem se dedicado a olhar principalmente isso, a gente vê exemplos explícitos de como há uma tendência à polarização nas redes sociais. Então você vai criando ali como se fossem núcleos que vão disputando o domínio. Então uma hora tem mais para cá, outra hora mais para lá, outra hora é muito mais presente. A dinâmica hoje das plataformas, a gente pode falar que podem intensificar, inclusive, a polarização, mas mais do que isso, elas intensificam a radicalização. Porque aquele negócio, no modelo ali que a gente tem de economia da atenção, o conteúdo calmo, tranquilo, falando dessa forma, quase não vai atentar ninguém. Agora, se você chega desse jeito ali, agitando, colocando fogo ali cada vez mais na situação, você tem explodindo. Não à toa, a gente tem visto um fenômeno nas eleições agora municipais de 2024, em que quem mais lacra nas redes também reverbera ali numa intenção de votos. Então é muito preocupante quando a gente vê isso, porque o debate, de fato, da sociedade, ele vai ficando secundarizado. E a forma, né, ali, agitada, fervorosa, toda enérgica, vai ganhando espaço para um debate que deveria ser de políticas públicas, por exemplo. Então, eu costumo dizer que as big techs hoje, elas esvaziam o papel da política, na medida em que a gente tem, não o debate valendo, não a proposta valendo, mas a gente tem a forma disso, a agitação disso, a polêmica em cima disso, fazendo com que os conteúdos cheguem cada vez mais longe nas pessoas. Sim, mas eu fico assim pensando o seguinte, você fez menção à teoria da conspiração e a grupos, né, que se organizam dentro da internet. Isso não é também uma espécie de estímulo das plataformas? Que grupos são esses? O que é que vocês identificaram? Claro. Quando a gente vai olhar, por exemplo, no caso do Telegram, a gente tem, infelizmente, um enorme ecossistema de comunidades de teorias da conspiração dos mais diversos tipos. A gente está falando de grupos que vão desde antivacinas, grupos desses de antivacinas que vendem promessas, dióxido de cloro, dizendo que vai tirar nanorobô do corpo das pessoas que as vacinas teriam colocado, até grupos que acreditam em reptilianos, que dizem que reptilianos governam o mundo e que aí já linca isso com teorias de terra plana, e aí vai para que o governo esconderia ovnis e tenha um conluio intergaláctico. É claro que essas coisas, a gente às vezes dá até uma risada, pensa, nossa, é um absurdo alguém acreditar em alguma coisa desse nível, né? Mas o problema é que isso gera aquele modelo de negócio que a gente falou lá atrás. A gente está falando de pessoas que vendem um terrorismo social para, em seguida, fazer ali a venda de algum produto milagroso. É a história dos grupos antivacinas que dizem que vacinas seriam nocivas e, em seguida, vendem dióxido de cloro para as pessoas tomarem três gotinhas antes de dormir, como se fosse uma solução de desintoxicar. Ou, mais recente, a história da desparasitação, que vai para casos até mais explícitos de utilização de enema, supostamente tirar parasitas do organismo, coisas assim muito absurdas. Mas a gente está falando de um volume que não pega cem, mil, dez mil pessoas. Nesse levantamento recente que a gente lançou, foram identificadas quase mil comunidades que desde 2016 já propagam conteúdos e que até agora, 2024, acumulam 27 milhões de publicações. E a gente está falando de dois milhões e trezentos mil usuários envolvidos nessas comunidades de teorias da configuração brasileiras. A gente está falando em termos gerais quase um a cada cem brasileiros ali metidos, de alguma forma, nessas comunidades que propagam. Obviamente, em todas as pessoas nessas comunidades são necessariamente brasileiras. É uma estimativa que a gente faz aqui para tentar comparar. Podem ter pessoas de outros países, mas os grupos são brasileiros. Hoje, os grupos brasileiros mobilizam dois milhões e trezentos mil usuários. Eu estou acompanhando o que você está falando, mas eu acho que mereceria dar uma entrada no que são esses grupos de conspiração. Nós estamos falando, você falou em células nazistas também, do que nós estamos falando? Maravilha. São 15 categorias. Eu vou falar por cima delas e, eventualmente, a gente pode aprofundar em algumas delas. Então, a gente tem, em primeiro lugar, os grupos anti-ciência, que são grupos que vão negar desde a teoria de Darwin, que eles chamam de teoria abstrata, de teoria exagerada, e alguns vão até falar que a gravidade é uma mentira. Aí, a gente pode se aprofundar nesse absurdo, se você quiser dizer. outros grupos vão ter o que a gente chama de anti-agenda woke. A agenda woke, para algumas pessoas, seria uma agenda feminista de promoção de direitos LGBT e de inclusão racial. E existem indivíduos que gostam de propagar discurso de ódio, por exemplo, que dizem que existe um plano global de propagação dessa agenda woke e que, portanto, eles seriam os guardiões da moralidade contra essa agenda woke. Existem também, em terceiro lugar, os grupos antivacinas, que foram os que a gente já disse aqui. Existem grupos de apocalipse, sobrevivência, que falam de um grande reset mundial, que dizem que, em algum momento, a elite global vai querer extinguir a humanidade e que, portanto, a gente vê vários documentários até por aí de pessoas que criam bunkers, que se isolam em vários lugares. A gente tem também conspirações gerais que vão, desde nova ordem mundial, de vários aspectos. A gente tem globalismo, que é essa galera que acredita que existe uma ideologia globalista, global, que tenta incidir no nosso território nacional, de vendas de medicamentos alternativos, que são os chamados off-level, negacionismo climático, a gente também tem essas temáticas, tem comunidades de negacionismo climático, a gente tem os que acreditam em uma nova ordem mundial que dominaria tudo, tem alguns de ocultismo esoterismo, que não é o exercício livre da religião, é diferente, é uma ideia de que todos aqui estariam transcendendo numa onda, numa vibração, mistura cultiquântico, por exemplo, com soluções milagrosas. A gente tem avançando ali algumas teorias que vão falar de que o governo esconderia óvnis, esconderia relações intergalácticas, a gente tem uma que é chamada Key Anon, que é muito inspirada no Pizzagate, lá dos Estados Unidos, que diz que existe uma cabala, que o governo, por exemplo, estaria numa ordem satanista armando coisas. E os últimos três, a gente tem grupos ali de reptilianos, tem pessoas que acreditam que existem reptilianos dominando o mundo, aí entram os de terraplanismo em penúltimo lugar, e o último aqui da lista também, a gente está falando de grupos de revisionismo e discurso de ódio, onde entram, de fato, até mesmo grupos nazistas, explicitamente. E aí, por que grupos nazistas entrariam nesse bojo de teorias da conspiração? Porque a prática desses grupos do Telegram, por exemplo, é uma prática de revisionismo histórico, de dizer que algo que aconteceu na história não aconteceu, que o governo estaria escondendo, é uma teoria da conspiração que joga a culpa inclusive em cima de pessoas judaicas, então é muito grave esse tipo de discurso. E o total desses usuários que a gente está falando de grupos, de comunidades, é de 2 milhões e 300 mil usuários. Só nesse de revisionismo de grupos nazistas no Brasil, a gente está falando de 34 mil usuários que estão metidos nessas comunidades. Então é muito grave. Olha, nós temos na história do Brasil a formação de grupos nazistas há décadas. Já houve, inclusive, um partido que foi formado aqui, depois foi extinto, nazista. Então, eu estou pensando assim, a tradição dos grupos nazistas existia antes das plataformas, mas elas foram multiplicadas pelas plataformas, é isso que você está dizendo? Infelizmente, as comunidades digitais, da mesma forma que elas podem democratizar conhecimento, etc., mas elas também podem popularizar a ignorância, popularizar a conspiração, popularizar o absurdo. Então, é tendência nessas comunidades quando a gente vê a série histórica, quando a gente vê ao longo do tempo, em primeiro lugar, como a pandemia explodiu o volume de usuários nessas comunidades, então a gente estava falando de um volume muito menor e que, de repente, na pandemia, sem exagero, trazendo métricas aqui do estudo, teve um aumento na média de mil por cento de movimentação nessas comunidades de teorias da conspiração, na média. Então, a gente tem uma crescente que foi muito expandida pela pandemia, talvez as pessoas nas suas casas, sem ter ali muitas coisas para fazer no dia a dia, o desespero, por exemplo, com a pandemia acontecendo, a narrativa de que a pandemia teria sido um plano da OMS, isso daqui deu pano para a manga para essas comunidades crescerem. Mas tem um ponto aqui que é muito interessante, Silvio, essas comunidades são muito interrelacionadas. O que significa essa palavra grande? Significa que quem entra num grupo sobre nova ordem mundial, por exemplo, acreditando que existe uma elite global que domina tudo, recebe também conteúdo de antivacina. E aí, de repente, recebe um convite para entrar no grupo de antivacina. Passa algumas semanas, recebe um convite para entrar num grupo de terra plana. Passa outras semanas, pode cair num grupo de revisionismo histórico, um grupo nazista, um grupo mais radicalizado ainda. Ou seja, essas comunidades, por serem muito interconectadas, e é isso, inclusive um dos pontos que o nosso estudo revela, elas fazem com que as pessoas vão circulando entre esses grupos. Elas não recebem apenas conteúdo daquela temática que elas estão. Se elas estão num grupo de terra plana, elas invariavelmente vão receber algum conteúdo dizendo que vacinas não funcionariam. E esse é o nível de gravidade. Claro que aqui, a gente está falando de algumas teorias da conspiração que são mais, outras são menos nocivas, mas na média, a gente está falando de grupos que vão se radicalizando ao ponto de, de repente, defender inclusive o nazismo. Então essa é a gravidade que a gente está falando no território brasileiro hoje. Eu queria trazer para hoje essa discussão, quer dizer, nós temos alguns elementos para avaliar a ação das plataformas nas eleições atuais no Brasil? Olha, é interessante notar a questão do timing. Quando a gente vai ver essa discussão, por exemplo, do Elon Musk e tudo mais, foi no dia 17 de agosto que o Musk fechou o escritório do antigo Twitter atual ex no Brasil. Isso foi um dia depois do início das eleições municipais. Claro que aqui a gente não tem como deixar explícita a vontade dele e dizer o que ele pensou quando ele fez isso. Mas o conjunto ali dos especialistas e da sociedade civil brasileira tem chamado a atenção que foi muito oportuna, o fato de ele ter fechado ali logo quando começavam as eleições municipais para não ser eventualmente responsabilizado. Então ele manteve a plataforma aberta, mas ele tirou o responsável no Brasil para se acontecesse algum problema durante a eleição, ele não ia ser responsável, ninguém ia ser preso, não ia levar multa e etc. E foi nesse contexto dele tirar a representação do Brasil que em 30 de agosto, alguns dias depois, a gente teve a decisão do Alexandre de Moraes para poder banir a plataforma no território brasileiro e que em 2 de setembro foi a decisão colegiada, o conjunto ali do Supremo decidiu, para além da decisão individual da Alexandre de Moraes, pela suspensão da plataforma porque ele tirou o representante, ele tirou o escritório do Brasil e não tinha uma responsabilidade ali, inclusive jurídica, em cima de qualquer problema que acontecesse na plataforma. Só que independente disso, a gente tem essas outras ações das outras plataformas. Obviamente, tem plataformas que acabam sendo mais parceiras ali a nível de governo federal. a gente vê, por exemplo, curiosamente, o TikTok, num diálogo até mais aproximado com o governo federal, fazendo algumas ações ali se colocando à disposição, mas tem outras, por exemplo, que sequer aparecem para a mesa de conversa, como é o caso do Telegram. O Telegram nunca apareceu em nenhuma mesa de diálogo com o governo federal e com a própria justiça eleitoral para poder pensar ações que previnam ali disseminações de conteúdos nocivos ou eventualmente até criminosos, para a sociedade brasileira. Então, eu diria que as big techs, apesar de a gente chamar de big techs e apesar de a gente falar sobre essa responsabilidade que elas deveriam ter, elas não são um monolito. A gente tem big techs que até se abrem um pouco mais para o diálogo, como é o caso do TikTok, mas a gente tem big techs que nem se importam em comparecerem em reuniões de negociação, como é o caso do Telegram e como é o caso do antigo Twitter atual X. Eu vou fazer uma pequena provocação. Da mesma forma como a televisão aberta, como os grandes jornais, eu acho que nas plataformas não tem nenhuma posição progressista. É tudo meio conservador demais. Com certeza. E se a gente vai ver até esses exemplos das hashtags, do uso de palavras-chave e tudo mais, vai punir quem usa feminismo, vai punir quem usa palestina, vai punir quem usa palavras específicas. E quando a gente traduz isso para as eleições, imagina que grave, uma candidatura que eventualmente traga essas palavras, vai ter o seu alcance reduzido na plataforma. E uma candidatura mais de direita, mais até bolfonarista no sentido radical, pode ter seu alcance impulsionado em alguma medida. Claro, diversos estudos vão olhar quanto a isso em termos mais numéricos, mas a percepção empírica, concreta, que a gente consegue ter é essa. O quanto quem lacra no radicalismo, na anti-instituição, indo para cima, polarizando e etc., infelizmente, ganha mais palco na rede social. E aí o jogo, Silvio, que já é desequilibrado. Por quê? Quem tem mais dinheiro ganha mais espaço na eleição. Quem tem mais poder ganha mais espaço na eleição. Quem tem uma ideologia alinhada com as plataformas, mais de direita, mais de direita, ganha mais espaço também nas eleições. É muito grave isso, porque a gente está falando de mais um peso que torna ainda mais desigual a nossa chamada democracia. É por isso que se acusam as plataformas de ter manipulado a decisão do Brexit, de ter influído na eleição dos Estados Unidos, mesmo já de Bolsonaro aqui. Elas têm esse poder. E existem algumas falas de criar uma regulação internacional para essas plataformas. Isso está caminhando? Olha, existem muitos esforços ao redor do mundo, inclusive para discutir que se a gente tem fronteira entre os países, quando a gente entra na rede social não existe fronteira nenhuma. E aí que está o grande risco. Imagina o seguinte, uma sala do Discord, que é outra plataforma que a gente nem comentou aqui, mas que foi alvo de uma série de investigações da Polícia Federal após serem o palco de articulação para ataques em ambiente escolar. As salas do Discord, elas podem ter um servidor, um rosto aqui no Brasil, mas podem entrar gente de outros países e mandar quanto conteúdo quiser. Não precisa de um passaporte para entrar ali numa sala que é de outro país. Então, de fato, existe uma característica que não dá para a gente colocar fronteira nesse debate. Eu tenho defendido, junto com a posição de várias organizações, movimentos sociais, de que, de fato, a gente precisa de um mínimo múltiplo comum de debate internacional, de legislação, que passa pela transparência desses algoritmos. Então, as plataformas vão ter a transparência desses algoritmos, fazer prestação de contas públicas, mostrar quais são as ações delas. Inclusive, elas precisam ter responsabilização se elas ganham dinheiro impulsionando o conteúdo. Elas precisam se tornar responsáveis por esse dano potencial quando elas tomam a decisão de manter esse conteúdo. E um debate que é muito importante, por fim, que é um terceiro, é a questão da liberdade de expressão, Silvio. Essa questão de regulação de plataforma, que a gente fala de regulação das redes sociais, não tem nada a ver com censurar publicação A, com censurar publicação B. Tem a ver com o seguinte, a liberdade de expressão vai até a vírgula em que um crime é cometido. Nem mais, nem menos. Se a pessoa não está cometendo um crime, ela fala o que ela quiser na rede social. Mas se ela comete um crime e aqui fora ela é presa, por que que na plataforma ela tem um manto suposto de uma liberdade de expressão que deixa inclusive livre quem no Telegram planeja grupo neonazista, ataque, uma série de coisas. Então, nada mais é do que um esforço para fazer com que a lei que vale fora das redes sociais também venha a valer dentro do ambiente digital. Porque senão a gente vive uma terra de ninguém, uma terra sem lei, em que todo mundo faz o absurdo que quiser. E obviamente, a gente está sendo light aqui, viu Silvio? Porque a gente está falando de crime de venda de dióxido de cloro que já é bem grave. Mas a gente está falando também que a gente nem citou esses assuntos que são muito mais pesados de aliciação de menores, de tráfico de pessoas, de uma série de outros crimes que acontecem nas plataformas às vezes abertamente as plataformas acabam tendo ciência e se omitem às vezes na responsabilização. Então a gente está falando de crimes graves que inclusive envolvem crianças às vezes. Então, olha, mas aí eu fico com uma questão, quer dizer, se a gente tem todas essas infrações no mundo digital, o Estado brasileiro está aparelhado? Tem condições? Tem capacidade técnica para impor uma regulação? Tem um monte de elementos, mas eu posso aqui listar muito brevemente alguns que eu acho que são centrais. O primeiro é, hoje, quando alguém tem algum problema no ambiente digital, a primeira ação é vou mandar uma notificação para a plataforma. Se eu fui punido injustamente, se meu post caiu, se eu encontrei alguma coisa, vou falar com a plataforma. Se a plataforma não responde ou faz alguma ação que o usuário não quer, essa pessoa, ela geralmente recorre à justiça. E aí a justiça tem o seu ritmo, que a gente sabe que não é tão rápido. Às vezes pode demorar um tempo para a gente conseguir alguma coisa. e nesse tempo um usuário já pode ter se dado mal ou então a gente pode ter a prática de um crime ocorrendo. Só que qual que é o outro problema? Se a justiça vai lá, toma uma decisão, vai fazer alguma coisa, se a plataforma não tem sede em território nacional, vai mandar para qual endereço oficial de justiça? Para onde que manda a decisão ali para cumpra-se tal coisa? Não tem endereço. Por isso que é tão necessário a gente ter uma legislação que, por exemplo, um dos termos do PL2630 é que qualquer plataforma que opere em território nacional com mais de 10 milhões de usuários, não é para qualquer startup, é para as grandes mesmo, não é para prejudicar a inovação, é para quem é gigante. Precisa ter, no mínimo, uma representação legal no país. Precisa ter quem que é o responsável legal, qual que é o escritório, qual que é o endereço, se acontecer um crime, quem que vai responder pela plataforma, porque senão, é isso, a gente, qualquer padaria de esquina das melhores às piores. Tem lá a vigilância sanitária que vai ver se o produto vai causar alguma doença para o seu filho se você comprar lá a comida para o seu filho. Agora, na rede social, não querem uma vigilância sanitária que possa prevenir inclusive crime de aliciação de menores, que seria, portanto, uma regulação que não dependesse. Então, obviamente, a gente tem muito a avançar, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de uma, inclusive, inteligência tecnológica no Estado que consiga acompanhar o debate social. Não é monitoramento, não é vigilância, é debate público, conteúdo aberto, tem um canal de denúncia, por exemplo, que o usuário possa ir lá denunciar se ele ver um crime. Mas hoje, as plataformas, elas não cumprem nem um pouco disso, porque elas não se veem na obrigação, não tem legislação, não tem sede em território nacional algumas delas, e aí elas fazem o que elas querem e acaba virando terra de ninguém em um ambiente digital. Bergão, nós estamos chegando ao final do nosso papo, ele foi muito bom, muito estimulante, preocupante, mas o tempo está terminando. Eu queria deixar para você um momento para você nos dizer um pouco como é que você está avaliando a atuação das plataformas nesse momento eleitoral. Maravilha, olha, geralmente a gente faz essa avaliação depois, porque até a Justiça Eleitoral faz essa avaliação depois. É curioso, porque a gente teve esse caso grave das eleições municipais em que um dos candidatos ele tem montado grupos ali para fazer quase que um leilão de anúncios, então ele pega, segundo ele mesmo, no Discord, adolescente, jovem, menor de idade, manda fazer um monte de corte, e aí esses jovens têm que postar na internet. E aí, quem tiver melhor alcance, melhor visualização, aí ele vai pagar um prêmio, é quase que um ranking. Esse tipo de situação nunca aconteceu no cenário brasileiro para a Justiça Eleitoral, por exemplo, conseguir reagir. Então, esse é o grande impasse que a gente vive na era digital, porque se antes demoravam 10 anos, 20 anos, para surgir uma nova demanda para a Justiça Eleitoral ficar de olhar, agora surgiu o Cavalete, agora você tem não sei o quê, agora o panfleto é eletrônico. Não, agora de uma eleição para outras, tem 10 inovações que surgem e a Justiça precisa acompanhar. Na minha visão, a grande preocupação, e até em relação às plataformas, para fechar, é que a postura hoje da Justiça Eleitoral é esperar as eleições passarem e punir depois, meio que para não atrapalhar o rito eleitoral, inclusive. Mas eu acho que essa dinâmica tem prejudicado o rito eleitoral. A gente hoje tem explícitas utilizações de abuso de poder econômico, como essa do candidato em São Paulo, que tem ali feito leilão, basicamente, com o adolescente para poder ter maior alcance nas redes sociais. Muito bem. Eu quero agradecer muito ao Ergon Kugler pelo papo estimulante e preocupante que nos coloca e agradecer você que nos assiste dizendo que semana que vem tem mais. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto